As minhas motivações para realizar este workshop foram, antes de mais, poder desenvolver um projeto só meu, com tudo o que isso implica, e também desenvolver as capacidades de escrita nos jovens de uma forma lúdica. Desde já agradeço às VIP e à Cascais Jovem por permitirem que este projeto seja possível e tenha tão bons resultados. No final, esperamos conseguir que cada jovem realize um portfólio individual, que o levará para casa e poderá utilizar no seu futuro. Por agora, está a correr muito bem o projeto, a superar as expectativas.